Olá! Hoje a dica é reaproveitar a carretel de fio de madeira para fazer peças incríveis. Algumas peças que podem ter múltiplas funções. Podem ser decorativas, funcionais ou até móveis diferenciados. Tudo isso com baixo custo para o seu bolso e uma atitude sustentável linda. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de ativar o sininho. Começamos pelas mesas que são as mais utilizadas. Por causa da sua forma de carretel. É muito simples e fácil de fazer. E vai dar um ar rústico e agradável a sua casa com esta madeira natural aparente. Que tal um móvel único? Porque dificilmente alguém terá um igual. Os carretéis de madeira podem ser transformados facilmente em poltronas. Uma preciosidade. Com ou sem ponteiros. Números cardinais ou romanos, os relógios ou supostos relógios, dão um ar charmoso em qualquer parte da parede da sua casa. Os carretéis foram feitos para aguentar muitas intempéries. Por causa do seu transporte. São resistentes. E por isso, você pode colocar ele no seu jardim e varanda tranquilamente. Além de dar um ar requintado ao seu cantinho do sossego, ele conservará durante muito tempo. Cortada ao meio também, a mesa de carretel pode se transformar em uma opção muito boa para o rol de entrada da sua casa. Já os carretéis pequenos podem se transformar em mesinhas de apoio bonitinhas, requintadas, como essa mesinha de centro. Ou funcional, como essa mesinha de lateral. Esses carretéis em bastões fixos agem como suportes de livro. Funcionam como pletileiras e cabem bem em todos os lugares. Ainda mais se estiverem rodinhas. Hoje, vimos lindas ideias de como renovar sua casa com muita personalidade, fazendo uma peça única. E você? Já fez algo interessante na sua casa? Comente! Tchau, tchau! E até a próxima vez!